Na estrada para Belém, minha vida virou de cabeça para baixo. Você já ouviu essa expressão? Alguém chegar e dizer para você, a minha vida virou de cabeça para baixo. Ou talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha usado essa expressão. Talvez você já tenha dito, a minha vida virou de cabeça para baixo. A minha vida está completamente desorganizada. Aquilo que estava até então ajustado, aquilo que estava seguindo um ciclo dentro das expectativas, tomou um rumo completamente inesperado. Não sei se você já utilizou essa expressão. Mas eu ouço essa expressão muitas vezes. E ouço essa expressão sempre num contexto pastoral. E todas as vezes que alguém vem conversar comigo como pastor e diz, pastor, a minha vida virou de cabeça para baixo. O que eu faço é tentar entender o que Deus está fazendo na vida desta pessoa. O que Deus pode fazer na vida desta pessoa. Como esta desorganização, como esta saída da rota que ela conhecia, pode levá-la a uma nova descoberta da vontade de Deus e do próprio Deus. E de uma nova etapa, de uma nova caminhada com Deus. Se há alguém na escritura, a quem essa expressão se aplica, esse alguém é José. A vida de José foi virada de cabeça para baixo. José, carpinteiro, homem justo, bom caráter, pessoa de vida estável, havia encontrado uma noiva, havia combinado, havia acertado o contrato matrimonial. Ou seja, era um compromisso, um compromisso que para ser rompido era necessário uma carta de divórcio, ainda que o casamento não estivesse consumado. Mas era um compromisso firme, um compromisso estabelecido, um compromisso de casamento. Certo dia, essa noiva comunica-lhe que um anjo veio até ela, Gabriel, e disse que ela ficaria grávida do Espírito Santo, que ela seria a mãe do Messias, do rei prometido a Israel. E essa notícia não foi fácil para José. O texto de Mateus nos diz que não querendo submetê-la à humilhação pública, não querendo difamá-la, ele faria uma carta de divórcio, ele romperia o compromisso secretamente. Ou seja, sem expô-la publicamente, sem expô-la às penalidades que a lei recomendava para casos como este. Quando José estabeleceu esse plano, esse intento de romper aquele compromisso secretamente para causar o menor prejuízo para Maria, em sonho, o anjo Gabriel apareceu e disse que era para receber Maria como esposa. E confirmou tudo aquilo que Maria havia dito para ele. E desse momento em diante, José tomou a decisão, então, de recebê-la como esposa e levar adiante os planos que ele havia estabelecido. Mas se não bastasse tudo isso, eis que surge um decreto do imperador César Augusto, determinando um recenseamento no império todo. Dizem os historiadores que a cada 14 anos, os imperadores faziam esse recenseamento a fim de cadastrar a população e de que a população do império romano pagasse os impostos que eram recolhidos pelo império. E lá vão para Belém, José e Maria, numa jornada de aproximadamente 130 quilômetros, que, para uma pessoa em condições normais, poderia ser feita em três dias. Para uma mulher grávida, pelo menos cinco dias. Eles levariam nessa jornada, nessa caminhada até Belém, ou seja, de Nazaré até Belém. Meses antes, José estava planejando o seu casamento, uma vida normal, uma vida tranquila, a continuidade da sua vida profissional no vilarejo, na cidade na qual ele residia. Poucos meses depois, ele estava arrumando as malas para ir para Belém, para participar deste recenseamento e iria com ele, a sua mulher grávida. Não era uma viagem de passeio, era uma viagem obrigatória, uma viagem para pagar impostos. Como a vida de uma pessoa pode mudar rápido? Como a vida de José mudou rápido? Mas como a vida de todos nós, seres humanos, está sujeita a mudanças e mudanças que, muitas vezes, não são anunciadas, mudanças que chegam de modo inesperado e modificam completamente a nossa vida. Se você está passando, se você passou por grandes mudanças nesses últimos tempos, esta viagem deste casal para Belém e aquilo que ocorrerá com eles em Belém tem lições preciosas para a sua vida. Todos nós, independentemente de estarmos passando por mudanças, certamente passaremos por mudanças ao longo da nossa vida, todos nós podemos aprender muito com esta viagem rumo a Belém. O que é que nós podemos aprender? Primeira grande lição desta viagem empreendida por José e Maria rumo a Belém é aquilo que aparece na escritura do Gênesis ao Apocalipse. Deus está no controle. Deus está no controle da situação. É difícil perceber isso, é difícil aceitar isso, é difícil acessar a verdade quando nós estamos passando por mudanças e mudanças abruptas, mudanças repentinas, mas Deus sempre está e Deus sempre estará no controle de todos os acontecimentos da nossa vida. Quero lembrar para vocês um conjunto de informações a respeito do Salvador, a respeito do Messias prometido. São várias informações que estão espalhadas nas escrituras e que profeticamente apontavam para a vinda do Messias. Primeira informação, ele seria um ser humano e não um anjo, seria um descendente da mulher, seria um descendente dos seres humanos, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente e não um anjo. O Salvador seria um ser humano, seria um judeu e não um gentil. A promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Ainda no Gênesis, ele nasceria da tribo de Judá, as doze tribos de Israel, a tribo escolhida para oferecer o Salvador à humanidade, seria a tribo de Judá. Ele seria da família de Davi, o reino de Davi, o reino não teria fim com a vinda do Messias, o reino que começara na casa de Davi. Ele nasceria de uma virgem, segundo a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emmanuel. E ele nasceria, por fim, na cidade de Belém. Estas duas últimas profecias, a de Isaías e a de Miquéias, feitas no oitavo século antes do nascimento de Cristo. Portanto, 700, 800 anos antes do nascimento de Cristo. Ou seja, Deus havia planejado, Deus havia preparado a vinda do Salvador e todas essas promessas e outras que estão nas Escrituras estavam se realizando na vida daquele casal José e Maria. Mas veja agora novamente comigo o texto que nós lemos há pouco, os primeiros versículos. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Vejam que, aparentemente, Lucas, capítulo 2º, 1º a 3º versículos, não tem nenhuma conexão com as seis passagens que nós vimos anteriormente, todos os fatos que foram mencionados anteriormente. Ora, o imperador, por seu desejo, por sua vontade, atendendo os interesses financeiros e do domínio do império, resolveu, certo dia, publicar um decreto que todos tivessem que se alistar na cidade na qual haviam nascido, ou na cidade a qual a família pertencia. Ele não tinha nenhuma informação sobre as profecias, não queria fazer nenhuma colaboração com as profecias, mas é impossível não perceber que, naquele decreto assinado pelo imperador, ou por meio daquele decreto, quando o imperador moveu a sua mão para baixar aquele decreto, Deus estava realizando os seus propósitos na história. E tem sido assim, e será sempre assim, acontecimentos que, aparentemente, não têm nada a ver com a vontade de Deus, que não estão sob o domínio de Deus, são usados, sim, sob o domínio de Deus, são usados para realizar os propósitos de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com José e Maria. Um homem da tribo de Judá, um descendente da família de Davi, como era José, alguém que tinha que alistar-se em Belém, onde o Salvador precisaria nascer, ele, no tempo estabelecido por Deus, no plano estabelecido por Deus, foi para Belém com a sua esposa grávida, Maria, para alistar-se. Deus está sempre no controle de todos os acontecimentos, e você já deve ter experimentado isso, fatos que, aparentemente, não tinham nada a ver com a sua vida, influenciando a sua vida, e conduzindo-o para um outro momento, para uma outra etapa, e uma outra perspectiva da vontade de Deus. Segunda lição preciosa que nós aprendemos nesta jornada de José e Maria até Belém. As jornadas que nós precisamos fazer a sós com Deus. As jornadas que precisamos fazer a sós com Deus. Lembre-se de Abraão com Isaac, seu filho amado, seu filho desejado, rumo ao Moriá. Lembre-se de Jacó, sozinho no Val de Jaboque, mandando a sua família adiante, ficando ele, madrugada adentro, sozinho com Deus. Lembre-se de Elias, caminhando quarenta dias e quarenta noites, rumo ao Horebe. Nós não gostamos de ficar sozinhos, mas há momentos da nossa vida. E há jornadas que nós precisamos fazer a sós com Deus. Muitas vezes com a nossa família, com os nossos filhos, com o cônjuge, ou sozinho, absolutamente sozinho. Há jornadas que nós precisamos fazer a sós com Deus. Era isso que Maria e José estavam experimentando. Quando eu leio esse texto tão sucinto, há uma coisa que me intriga. E o que me intriga é o seguinte, como num sistema tribal, num sistema em que a vizinhança, o parentesco eram tão fortes, como José e Maria empreenderam uma viagem sozinhos para Belém. Há outra questão que eu levanto. Se a família de José era de Belém, será que não havia um parente para acolhê-lo naquela cidade? Será que não havia uma referência de parentesco? Será que não havia uma indicação de alguém conhecido, de algum familiar seu, que ele pudesse procurar em Belém? Por que José e Maria estavam tão sozinhos nesta viagem? Isso é algo que me intriga. E a resposta vem, eles precisavam. Eles precisavam dessa jornada sozinhos. Será que não havia uma irmã, uma prima? Não havia alguém da família para acompanhá-los, para ampará-los nessa jornada? Por que fazerem esta jornada absolutamente sozinhos? Porque eles precisavam desse tempo com Deus, dessa jornada com Deus. Talvez você esteja se sentindo sozinho também. E quando nós nos sentimos sozinhos, nós devemos aprofundar a nossa comunhão com Deus, o nosso diálogo com Deus, a nossa caminhada com Deus. Nós temos a oportunidade, nesses momentos, de conhecermos Deus de um modo que até então nós não conhecíamos. E esta era a experiência que José e Maria certamente tiveram naquelas cinco noites, naqueles cinco dias que provavelmente viajaram até Belém. Há uma expressão no livro Atravessando Problemas e Encontrando Deus, do psicoterapeuta Larry Krabb, em que ele diz assim, nós temos o texto, você pode acompanhar, você sabe que realmente está caminhando com Deus quando você crê que Deus é bom, independentemente daquilo que esteja acontecendo com você. Você pode estar sozinho na sua jornada, você pode estar lutando com as suas dificuldades, você pode estar atravessando provações, você pode estar se sentindo a pessoa mais solitária do mundo, mas quando você crê que Deus é bom, quando você crê que Deus está com você, independentemente de tudo isso que está acontecendo com você, você entende a presença de Deus e a presença de Deus faz diferença na sua vida. Terceiro ponto, portas fechadas também estão nos planos de Deus. Portas fechadas também estão nos planos de Deus. José e Maria bateram a porta daquela hospedaria, a hospedaria estava cheia, não receberam outra indicação, outro lugar e acabaram numa estrebaria e naquela estrebaria Jesus veio ao mundo como nosso salvador. As portas da hospedaria estavam fechadas, porque Jesus deveria nascer na estrebaria. Deus deveria entrar no mundo pelo caminho da maior humildade possível para que todos aqueles que vivem na humildade ou vivem no desamparo, vivem no sofrimento, entendessem que Deus é um Deus que veio ao nosso encontro no sofrimento, no desamparo, na humildade, sem nenhuma pompa, sem nenhum requinte. Este era o plano de Deus. Por isso, as portas daquela hospedaria, das outras hospedarias, hospedarias precisavam e estavam fechadas naquele dia para o jovem casal. Portas fechadas também estão nos planos de Deus. É difícil assimilar isso. Ninguém gosta de portas fechadas. Nós gostamos que as portas se abram para nós em todos os momentos da nossa vida. Mas a experiência humana é que em muitos momentos da nossa vida nós encontraremos portas fechadas. E o que é que nós vamos fazer? Vamos entender e discernir a vontade de Deus ou vamos ficar batendo a cabeça contra as portas que estão fechadas na nossa vida ou para a nossa vida? Veja o que escreveu o pastor presbiteriano Lloyd Hugovi comentando um texto de Paulo aos Coríntios. Assim ele diz, o dever do cristão é entrar pela porta aberta e não tentar botar abaixo as portas que estão fechadas. O dever do cristão é entrar pela porta aberta e não tentar derrubar a porta que está fechada. José e Maria entenderam isso. Foram para a estrebaria. Jesus nasceu na estrebaria. E eu fico imaginando como José, como carpinteiro que está acostumado ou que estava acostumado a encaixar as peças, a fazer os planos, a medir todas as coisas, como ele via aquela situação tão fora do seu controle. O sonho que ele tivera, o anjo que aparecera para Maria e agora aquele sonho terminando numa estrebaria com o nascimento do filho que haveria de ser o Messias, numa estrebaria. Muitas vezes os nossos sonhos vão para a estrebaria. Nós sonhamos ou desejamos ou aspiramos coisas grandiosas, boas e aparentemente ou circunstancialmente nós acabamos reduzidos a uma estrebaria. Algo que é muito menos do que aquilo que nós imaginamos, sonhamos ou julgamos que Deus deveria nos conceder. Mas Deus estava com eles na estrebaria. E esse era o plano dele para a vida deles. Deus também fecha portas. Deus também revela a sua vontade quando ele fecha portas na nossa vida. Concluindo, José e Maria colocaram o plano de Deus acima da própria vontade deles. Coloque o plano de Deus, coloque a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Caminhe pela fé, ainda que você não entenda todas as circunstâncias e não tenha todas as respostas. Não desanime diante das portas fechadas. Caminhe pela fé, aceite a vontade de Deus e siga com alegria para a glória de Deus. Que Deus o abençoe com esta certeza que Ele está sempre no controle. Que Deus o abençoe com a certeza que há caminhos e há jornadas que você tem de fazer a sós com Ele. e que Deus o abençoe também fechando portas e conduzindo para a realização da vontade dEle. Amém.